A Brasil Cursos Solar, inovando como sempre, oferece para o mercado o curso Combo Hexasolar, de Manaus para o Brasil. Único curso 6 em 1 no lançamento inédito. Você paga um curso e faz 6 de uma só vez, todos ministrados com teoria e prática. Oportunidade como essa, só a Brasil Cursos Solar oferece. Sistema On Grid, Sistema Off Grid, Bomba d'água solar, Aquecimento solar, Energia eólica, Energia Solar Híbrida, com No Break Solar. Não perca tempo, procure a Brasil Cursos Solar. Oferecemos vantagens como estágio, financiamento e o melhor, descontos nos kits solar. Através da nossa parceria com o Centro do Alumínio. Junte-se a Brasil Cursos Solar e abra uma franquia em seu estado. Nós somos pioneiros em inovar e criar novas oportunidades. Venha fazer a sua inscrição e garantir um futuro rentável na Brasil Cursos Solar. Tchau, tchau.